O Rolls-Royce Ametis Drop Tail é um dos quatro modelos especialmente encomendados para um cliente específico. Sua introdução segue la Rosinoire que apareceu há poucos dias. Por fora, o Rolls-Royce especial usa uma combinação de cores duotônicas. A Flor Globe Amaranta inspirou o roxo suave que serve como acabamento principal do carro, que a montadora combinou com uma pintura roxa profunda ametista. O roxo suave apresenta um tom prateado, enquanto o tom mais escuro combina flocos de mica azul, vermelho e violeta para realçar o brilho. Aros de alumínio polido de 22 polegadas ficam em todos os quatro cantos com um toque contrastante de tinta lilás no interior. A montadora produziu pela primeira vez uma grade com acabamento polido e escovado à mão. Foram mais de 50 horas de trabalho coletivo para conseguir uniformidade nos acabamentos. Abaixo da grade está a entrada inferior. É feito de um material composto leve impresso pela Rolls-Royce e possui 202 lingotes de aço inoxidável polidos à mão e pintados com a tonalidade Globe Amaranta. O deck traseiro aerodinâmico apresenta uma grande superfície de madeira funcional. A empresa afirma que era a única superfície de madeira crua do mundo que produz força descendente em um carro novo. O cliente desafiou a montadora a projetar um vidro eletrocrômico que pudesse mudar de tonalidade. Rolls teve que experimentar 60 iterações de vidro antes de ficar satisfeito. O vidro fica completamente opaco quando desativado, apresentando uma tonalidade roxa. Quando é translúcido tem uma tonalidade que combina com os bancos de couro marrom sand dunes do interior. No interior, madeira escura e couro contrastante misturam-se com roxos suaves. A montadora testou toda a madeira para garantir que atendiam aos mesmos padrões de resistência das peças externas. A empresa testou mais de 150 amostras durante mais de 8 mil horas antes da construção final do carro, expondo-as à luz solar, chuva e flutuações de temperatura. A peça central do painel vem da Vacheron Constantin e foi feita à mão em Genebra com movimento de corda manual. O proprietário tem a possibilidade de retirar o relógio, que possui display bi-retrógrado e turbilhão biaxial, e guardá-lo separadamente do veículo. A Vacheron Constantin trabalhou em estreita colaboração com a Rolls-Royce no design do relógio, incorporando a cor ametista com uma placa de base em ouro branco. Rose apresentou o La Rose Noire no início desta semana. Tem um tom vermelho escuro que levou 150 iterações para os especialistas em pintura da empresa aperfeiçoarem. Os modelos Droptail ajudam a exemplificar sua linha de carros feitos à mão e sob medida. No ano passado, a marca revelou ter tido o maior valor de comissões de sempre.